Sábado é dia de ler livros. Exatamente. A segunda-feira do livro movimentou o sábado da cidade e levou à Praça da Matriz de Feira de Santana um público que reuniu crianças e adultos amantes da leitura. Tudo bom? Você está gostando da feira? Estou. O que foi que você mais gostou aqui? Gostei do livro da... O Jardim Encantado das Fadas. O Jardim Encantado das Fadas. Ah, que legal. Você já veio aqui ontem ou hoje é a primeira vez? Hoje é a primeira vez. Está gostando, né? Eu achei impressionante as obras daquele da Lia, porque quem fez foi uma boa arte. Legal. O que vocês estão achando da feira? Boa. Está boa? Está legal? Qual foi o livro que vocês mais gostaram? Gostei de ver os livros. Gostei de ver. É do McQueen. Eu gostei de Shrek. O que você está achando aqui da feira? Muito boa. Está vendo a garotada aqui para dar uma olhadinha. Eles já gostam de ver, aí tragam ele sempre na feira do livro. É a segunda, segunda do ano, né? Da feira e esse ano está melhor ainda, né? Achei mais aconchegante, com mais exposição dos livros, com mais atrações, com mais atividades de contação de história. Eu gostei. Muitas escolas trouxeram seus alunos para desfrutar um pouco do prazer da leitura, assim como conhecer as novas tecnologias oferecidas pela informática e os métodos tradicionais de impressão de livros. Aqui é o processo da gráfica antiga, da tipografia, onde o tipógrafo fazia as composições dele com um ponedor, os tipos, que eram peças muito pequenas, que hoje a gente tem no computador as letras com as famílias de tipos como Times, Romance, Ariel. Então ele fazia a composição do parágrafo aqui e ele usava os tipos, passadores de palavras e aqui os passadores de entrelinhas, que dava as entrelinhas do texto, que no computador hoje é o entre e o outro é a barra de espaço. Depois que ele fazia a composição do parágrafo, ele amarrava com cordão e trazia para essa impressora, que é uma bolandeira, que é do tamanho de uma folha de papel de ofício, ele prendia o texto todo aqui e depois trazia para uma impressora como essa, passava a tinta assim, ó, e depois fazia essa operação aqui com a mão assim, ó, aí saia aqui, parece, não sei se podem ver aqui. Quando ele ia fazer um livro, tinha mais de 200 páginas e se eu tivesse uma tiragem de 200 livros, ele repetia pelo menos para cada página 200 vezes essa operação. Aí trazia o livro pronto para cá, que é um grampeador de pedal. Ele pisava aqui assim, ó, e grampeava o livro aqui. Depois de grampeado, o livro estava pronto para ser vendido, bem diferente do que a gente vê ali, como é feito hoje os processos mais tecnológicos. Muitos autores se concentraram neste espaço de conhecimento e diversão. Eles falaram um pouco da sua produção e da feira. Eu estou aqui agora com o autor da Turma do Chachado, Antônio Cedrais. Como é que foi o processo da criação, da ideia dessa turma? Olha, eu sou do interior, sou do município de Jacobina e moro em Salvador. Mas a ideia do personagem é justamente criar um personagem que fosse bem baiano, bem próprio nosso, né? Então, para resgatar a nossa cultura, para falar da nossa realidade, política, cidadania, meio ambiente, incentiva a leitura. Então, o Chachado está implícito em tudo isso. É por isso que os colegas lá de Salvador, aqui lá de Feira de Santana, de outro lugar, já adotam o material parado de dados, principalmente por esse resgate da nossa cultura. É muita provação muito grande. E bem essa coisa de origem nossa, né? Baiana mesmo, e gente. Na segunda-feira do livro, não poderia faltar o nosso cordelista da casa, Franklin Machado. Bom dia, Franklin. Bom dia, nega. O que você está achando da feira? Olha, está tendo muita visitação. Agora, as vendas estão fracas. Eu acho que o Ferenci tem que aprender a ler mais e as professoras também seduzirem seus alunos para as histórias, para o livro. Porque mesmo para a pessoa ganhar dinheiro, fazer comércio, tem que ter coisa na cabeça, né? E qual a importância do cordel na literatura aqui? Por que o cordel está participando da Feira do Livro? O cordel é livro também e é até bom, porque o cordel inicia o leitor, inicia os alunos, inicia o povo na leitura. Muita gente, inclusive, aprendeu a ler no cordel até hoje, né? Portugal mesmo está querendo resgatar o cordel, porque diz que lá tem mais de 10% hoje de analfabeto em Portugal, quanto mais no Brasil. Professor, qual a importância desse evento para a literatura? Bom, a importância desse evento, não só para a literatura, mas para a leitura, de um modo geral, é muito grande, porque Feira de Santana está precisando iniciar a tradição da leitura no município. E esse evento que a universidade vem realizando desde o ano passado está sendo pioneiro nesse sentido. E a gente espera que a feira cada vez cresça mais e vá ampliando os eventos dentro dela e também o leque de editoras e de títulos à medida que os anos vão passando.